Porque não gosta do ambiente de academia, será que é isso? Vamos ver, né? Vamos descobrir então algumas alternativas de atividades de graça que acontecem ao ar livre e o melhor, em contato com a natureza. Vida em movimento! Quando você pensa em praia, você pensa em descanso, você pensa em vida boa, mas também, sabe o que é que dá pra pensar? Em praticar atividade e de graça. Aí é bom demais, é ou não é? Melhor do que uma academia, pra quem não gosta, né? O professor Claudinei faz parte de um projeto bem bacana que chama Jampa Saúde. Como é que funciona, Claudinei? Três vezes por semana o pessoal tá aqui. Isso, exatamente. Esse projeto, na verdade, ele faz cerca de uns quatro anos, né? E é gratuito. Ele acontece na terça, quinta e sábado, terças e quintas de cinco da tarde até as sete e meia da noite e sábado de seis às oito, de manhã cedinho. O que é que vocês oferecem aqui? Porque aqui o pessoal que frequenta geralmente foge das academias, né? Que quer um outro ambiente. Isso, exatamente. Por ser um treino fora de um local que é muito fechado, isso aqui nós temos uma grande vantagem. De que? É um treino muito dinâmico. Muito dinâmico. Se você vir pra cá, na verdade, você vai ver que é um treino que você vai ter salto, você vai ter carga extra, vai ter esse movimento com o peso do corpo. Temos dança também, que é a zumba, no caso, que ela é na terça e na quinta, de cinco da tarde até as seis da noite, certo? Então, assim, por essa variação e por estar em um local que é muito bonito e aberto, um treino funcional, ele se torna muito mais agradável. Deixa eu chegar aqui no meio, pra interromper um pouquinho o exercício, pra conhecer um pouco sobre as pessoas que frequentam aqui o Jampa Saúde. Como é teu nome? Juliana. Juliana. Quanto tempo que você tá aqui no Jampa Saúde? Vai fazer três anos. Três anos? Uhum. E aí, o que você percebe na tua qualidade de vida vindo pra cá? Ah, totalmente, definitivamente top, né? Porque eu cheguei aqui, eu tinha 98 quilos, hoje eu tenho 85. Pois é, pessoal, esse é o Jampa Saúde, três vezes na semana e de graça. Quer saber? Eu acho que eu vou entrar nesse ritmo também, viu? Dá licença. Faz bem pro seu corpo, faz bem pra sua alma, pra alma, pro coração, pra mente, pro corpo, pra convivência, pra sociabilidade, pras questões interiores identitárias, pra tudo, pra vida, né? Sente uma melhora no ritmo cardíaco, a interação com as pessoas, né? A gente sente um ânimo a mais no dia a dia. Perca de peso também. Tudo. Vale a pena. A musculatura melhora, com certeza. Muito bacana, viu? Viu aí, gata? Tá, tá, tá. É porque dá vontade. Ah, menina. Você chega lá na areia, você vê o movimento, você quer entrar junto. É muito bom funcionar na areia, é ótimo. Além de tudo, além do exercício, além dos benefícios, você relaxa, né? Você fica vendo o mar. Ó, tem outro lugar que a galera adora ir pra fazer exercício. É também de graça e é muito mais puxado, eu acho. É, é uma prova de resistência, viu? Inclusive, eu experimentei a escadaria da penha. Dá uma olhada. Uma garrafinha d'água e a roupa adequada é tudo o que você precisa pra vir aqui malhar na escadaria da Praia da Penha, um lugar super bacana em contato com a natureza. E a gente vai encontrar agora o professor Tiago lá embaixo, que ele vai explicar pra gente como é que funciona esse exercício. Vem comigo! Uma das pessoas que pratica exercícios aqui regularmente nas escadarias da penha é a Cristina. Há quanto tempo que você tá fazendo aqui? Há quatro anos. Quatro anos? Ah, então as pernas já estão acostumadas. Já, já estão acostumadas, sim. E aí, esse ambiente aqui externo, contato com a natureza, é um diferencial pra quem tá vindo fazer esse tipo de atividade? Ah, com certeza. É uma mudança muito grande a atividade física dentro da academia e a atividade externa. Na escadaria, a gente tem uma interação, inclusive com as pessoas que moram nas proximidades. A gente tá fazendo atividade física, eles tão passando, observando, acham interessante. Algumas pessoas que moram por aqui já perguntaram como que faziam pra fazer parte. Tem algumas pessoas que são das proximidades. E pra você que tem receio de achar que a escada não é a tua cara, né? Acho que não vai aguentar. É a terceira vez que ele tá vindo aqui. Então você veio a primeira, gostou e tá seguindo. É, eu vim graças a minha esposa, né? Que ela já faz bastante tempo que ela participa do treino de Tiago. É, tava um pouco sedentável em casa, né? Ela resolveu trazer a primeira vez. Deu um pouco de cansaço, bastante cansaço, né? Mas aí eu já peguei gosto pela coisa. Vim a segunda vez, já consegui completar o treino no meu ritmo ainda, né? Que não tem condições ainda de você pegar aquela pegada toda. Mas é bastante legal. Agora pela terceira vez também. E vamos dar o gás, né? Pra conseguir terminar. Como toda atividade física, tudo começa com um aquecimento. Professor Tiago Dias tá aqui, colocando todo mundo pra subir e descer essas escadas. Como é essa ideia de fazer uma atividade fora do ambiente da academia? Pois é. Na verdade, o treino aqui na escadaria surgiu basicamente a necessidade de se manter em movimento. Há muito tempo, com uma aluna minha, a gente se deparou com a seguinte situação. A academia tava fechada no feriado e surgiu aquela necessidade de manter a frequência nos treinos. Então, a partir dessa ideia e dessa situação, surgiu a gente procurar um ambiente externo pra se manter fisicamente ativo, entendeu? E a vantagem do treino aqui, treino outdoor ou treino fora de um ambiente fechado, digamos assim, a vantagem é que além do contato com a natureza, a gente tem interação com o pessoal aqui. E assim, aulas coletivas, naturalmente, são muito mais motivadoras, entendeu? E acaba motivando o praticante a se manter frequente na prática. Com certeza. Pra quem faz regularmente, quais são os benefícios de uma atividade como essa? Atividade física é sinônimo de vida, né? É sinônimo de saúde. E se eu for citar os benefícios aqui da atividade física, são inúmeros, certo? O que me deixa feliz hoje em dia é ver que a conscientização a respeito da importância da prática se torna algo cada vez mais frequente. A gente vê aqui a quantidade de pessoas que tá presente no treino. Quem nunca fez esse tipo de atividade, qual é a recomendação que você pode fazer? Eu quero deixar claro que é uma atividade de alta intensidade. Ou seja, se você é completamente sedentário ou fisicamente inativo, digamos que não é a opção mais viável. Uma pessoa que tá completamente inativa, decidir iniciar exatamente o treino aqui, certo? Melhor começar com uma caminhada. É. O ideal é você iniciar com atividade de baixa intensidade. Cada um aqui vai no seu limite e cada um tem sua individualidade biológica. Ou seja, tem gente que tá aqui comigo há mais de anos, tem gente que tá iniciando há poucos meses. Então agora, pra finalizar, a gente vai dizer quando que essa atividade tá sendo praticada aqui com você. Normalmente a gente reúne o pessoal aqui aos sábados, às duas e meia da tarde, certo? Não há uma data fixa. Normalmente eu divulgo no meu Instagram, tem um grupo também no WhatsApp. Então, a gente tenta manter uma frequência de 15 dias, certo? Mas sempre se comunicando com antecedência, porque não há uma data fixa pra isso. Mas sempre aos sábados. Tá gravando já? Agora tá. Agora tá. Eu vou gravar, eu vou fazer entrevista com você. Foi massa. Agora, você que vai nos contar como que foi a experiência na escadaria. Não, assim, de fato, é um treino de alta intensidade. Pra quem nunca fez, como é o meu caso, dá pra fazer devagarzinho, dando umas paradinhas. Dá pra fazer, dá pra fazer. Tudo no seu tempo e no seu condicionamento. Do jeito que você falou. E você, como é que você tá se sentindo? Show de bola. Tô pronta pra mais umas três subidinhas. Professor, chega aqui. Brincadeira. Brincadeira, brincadeira. Ó, mas a perna fica... Muito, muito, tremendo. Tremendo. Segundo o professor, pergunta se a gente tá com frio, mas não é não, viu? Jerônimo, você. Quarta vez, né? Quarta vez com essa agora. E agora? Rapaz, bem cansado, viu? Pra pegar um condicionamento ainda até as próximas aí, vai sofrer um pouquinho. Tá valendo a pena? Com certeza. Com certeza, né? Com certeza. E olha a perna tremendo. Ó, a perna tremendo. Tá dançando o tchan, não, ó. É uma perna assim, ó. Tá? Professor, chega aqui. Porque a gente precisa explicar pra vocês, que estão acompanhando essa reportagem, quando é que tem esse treinamento aqui na Escadaria da Penha. Todo sábado, sempre, certo? Mas a gente não tem uma data fixa. Tentamos manter por volta de... a cada 15 dias. Mas, normalmente, eu comunico previamente, ou no meu Instagram, ou num grupo do pessoal que faz parte do treino aqui na Escadaria. Certo? Mas sempre aos sábados, duas e meia da tarde. Perfeito. Chega junto, que tem muito espaço aqui pra gente correr. Muito bacana, né? Ó, quem sempre cuidou de você tem mais um motivo pra...